Já no início da semana, os deputados aprovaram a mensagem do governo federal reconhecendo o estado de calamidade do Rio Grande do Sul até o fim do ano. Uma maneira de permitir investimentos federais e gastos estaduais necessários para a reconstrução da infraestrutura e economia locais. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, destacou que o momento pede a união de forças pelos desabrigados do sul do país. O sentimento da Câmara dos Deputados hoje, imediatamente após o envio do projeto de decreto legislativo pelo Poder Executivo, é votarmos a urgência, é votarmos o mérito e darmos prosseguimento para que governador do estado, prefeitos, autoridades do Rio Grande do Sul, ministros, Poder Executivo, possam traçar uma linha de atuação e o Parlamento possa, com muita rapidez, dar as respostas para desburocratizar, facilitar, atender e apaziguar o sofrimento de um povo que está passando, no momento, muita dificuldade. O plenário também decidiu ampliar as atribuições de uma comissão externa criada no final do ano passado para acompanhar os estragos provocados durante as enchentes que atingiram 90 municípios gaúchos em setembro de 2023. Agora, os deputados irão acompanhar também a catástrofe deste ano. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania aprovou quatro projetos relacionados ao combate e à prevenção de desastres naturais. Uma das propostas garante às famílias atingidas prioridade na compra ou reconstrução de casas pelo programa Minha Casa Minha Vida. Outro projeto garante o pagamento integral de pensão por morte em caso de desaparecimento do segurado em consequência de acidente, desastre ou catástrofe. Para o relator, deputado Gilson Daniel, do Prodito Espírito Santo, a medida vai diminuir a burocracia legal para quem já passa pela dor da perda. É importante, principalmente para esse momento que estamos vivendo no Rio Grande do Sul, mas é o caso de Brumadinho, que foi o que deu base para o deputado Aécio iniciar essa discussão nessa casa. Mas logo em seguida nós tivemos o caso de Mariana, que é um caso muito parecido com Brumadinho, com muito mais intensidade. E agora estamos tendo um caso no Rio Grande do Sul, então as pessoas que perderam o seu ente querido possam buscar a pensão sem esperar a justiça, sem esperar o transitário julgado. A CCJ aprovou ainda o projeto que cria o Sistema Nacional de Informações e Monitoramento de Desastres, que deve concentrar informações meteorológicas, hidrológicas e geológicas de todo o território nacional, além de dados sobre áreas de risco. A ideia, segundo o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, é que em posse desses dados, as autoridades possam emitir alertas antecipando possíveis tragédias. Isso também é um alerta para nós. É um alerta em termos da prevenção, do sistema de monitoramento, da manutenção dos equipamentos onde eles existam para contenção de enchentes. Muitos no Rio Grande do Sul estavam sem essa devida manutenção para a construção das contenções. Tudo o que afeta os recursos hídricos, tudo o que promove a defesa humana contra os extremos climáticos que tendem a se agravar cada vez mais. Uma comissão especial também foi criada para analisar uma proposta que modifica a Constituição, reservando 5% das emendas individuais ao orçamento para enfrentar catástrofes e emergências naturais. Levantamento preliminar, feito pelo governo gaúcho, aponta que o prejuízo financeiro provocado pelos temporais pode ultrapassar os R$ 6 bilhões. Para tentar amenizar essas e futuras perdas provocadas por desastres naturais, a Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara aprovou um projeto que permite que pessoas físicas e microempreendedores individuais que residem em municípios afetados peçam a suspensão do pagamento das prestações de financiamentos bancários por até 180 dias após a edição do Decreto Municipal de Calamidade Pública ou situação de emergência. Para o autor do projeto, o deputado Gerlen Diniz, do PP, do Acre, a medida vai garantir prazo para que a economia local tente se recuperar. A pessoa está endividada, foi vítima das cheias dos rios, das enchentes, das alagações, pode requerer ao banco a suspensão do pagamento das dívidas por até seis meses. É claro que, ao final desse período, ele tem que voltar a pagar e os juros desse período também ele vai ter que pagar. Mas é uma alternativa, porque as pessoas estão muito endividadas, com muitas dificuldades, perderam casas, perderam móveis, utensílios, mantimentos. Então, foi uma solução para amenizar a situação de pessoas que enfrentam catástrofes ambientais. Durante a audiência pública conjunta para discutir o marco regulatório de financiamento da cultura, a ministra da pasta, Margareth Menezes, aproveitou para falar das medidas que o governo federal deve adotar para tentar recuperar espaços destruídos pelas enchentes no sul. Fazendo um desdobramento emergencial da lei, Paulo Gustavo, lei Aldir Blanc, junto com o Congresso, estamos buscando aí essa possibilidade também de fazer uma ação mais forte, mais imediata, além também de prorrogar os prazos e criar um mecanismo para uma assistência direta para os trabalhadores e trabalhadoras da cultura. O Congresso Nacional, em sessão conjunta, também aprovou medidas que facilitam a liberação de emendas parlamentares para ajudar municípios do Rio Grande do Sul. Segundo dados da Defesa Civil, até esta quinta-feira, a tragédia somava 107 mortes e 128 desaparecidos. Pelo menos 1 milhão e 400 mil pessoas em mais de 400 municípios foram afetadas pela chuva. Em solidariedade às vítimas, além da aprovação das propostas, o Congresso se vestiu com as cores da bandeira do Rio Grande do Sul. Obrigado. Obrigado. Obrigado.